No final de semana, postei lá no meu Twitter uma montagem mostrando os cartéis de Habib Nurmagomedov tanto como lutador, quanto como treinador, uma perguntinha capciosa na legenda. Sorte, ponto de interrogação. Claro, coincidência zero, um homem que não foi derrotado em combate em 29 ocasiões, também ser bem sucedido na nova função, a de head coach. Porque poucas pessoas entendem tão bem do riscado, sabem exatamente o que é necessário para ser um vencedor nesse esporte quanto ele. É bem verdade que ele já pegou um trabalho pronto, porque o seu pai, o saudoso seu Abdullmanap Nurmagomedov, foi o grande maestro por trás do desenvolvimento do MMA no Dagestão. E com o ajuste fino de Javier Mendes, líder da American Kickboxing Academy, eles acabaram produzindo o maior peso leve de todos os tempos. Mais um, Habib é o lutador mais velho do grupo, vocês podem ter certeza que a força de vontade, o exemplo, o companheirismo e principalmente os resultados dele são a maior inspiração, a força motriz, o norte para todos os outros. E dois, nem todo grande lutador vira um grande treinador, diria que são exceções até. Porque uma coisa é você mesmo executar, outra coisa é você inspirar, motivar, mover outros a executarem o que você está mandando. Claro, a autoridade que ele conquistou no meio fala por si, mas Habib ainda tem uma liderança natural e uma influência enorme sobre o batalhão. Ainda que a humildade não o deixe tomar pra si os créditos, né? Quando perguntado, ele diz que é apenas um assistente do Javier Mendes, quando os dois estão juntos. Ficou muito claro nas quatro lutas do Abubakar Nurmagomedov, do Usman Nurmagomedov, do Umar Nurmagomedov e do Islam Mahashev, quem assumiu o controle da situação e levou todos eles no gogó. E é muito bonito ver toda essa dedicação, essa entrega. O cara deixou o próprio legado e o próprio bolso de lado pra se dedicar à comunidade. Habib definitivamente assumiu o posto do pai, que dedicou a vida inteira a instruir e a sustentar esses meninos. É como se ele estivesse dando de volta toda a atenção que recebeu dos mais velhos. Esse, pra mim, aliás, é o principal motivo da aposentadoria. Se tratava de uma jornada dele com o pai, e sem o Coroa por perto pra admirá-lo e se orgulhar dele, perdeu sentido. Como treinador, a invencibilidade do Habib obviamente vai embora cedo ou tarde. Simplesmente não dá pra imaginar que o Usman, o Umar, o Islam, o Abubakar e o Zubaira Turugov serão campeões dominantes de suas categorias daqui pra frente. Mas também é bem provável que Habib colha muitos e muitos frutos, abra portas pra uma geração inteira de russos e coroa e campeões do mundo, porque trabalho e dedicação são sobrenomes do cara. Aliás, só um parêntese de como ele pensa. O Usman, o mais jovem de todos, foi pro Bellator, estreou na última sexta-feira com o Vitória, pra não bater de frente com o Islam no UFC, porque os dois são pesos leves. O próprio Usman brincou com essa situação numa entrevista coletiva na última semana, abre aspas. O Bellator estava precisando de um Nurmagomedov, já tinham muitos no UFC. De todo modo, o Habib não fica nem um pouco tímido quando pedem pra ele apontar quem é o maior monstrinho dessa galera que ele vai ajudar a chegar no topo, abre aspas. O Islam Mahashev vai ser campeão dos leves até o meio de 2022. Se ele tá certo ou não, só o tempo dirá. Mas queria compartilhar com vocês um testemunho muito interessante que pesquei hoje. Ele foi dado pelo americano Drew Dober ao podcast Puntlist. O Dober, claro, vinha de seis vitórias nas últimas sete lutas até ser finalizado pelo Islam Mahashev no UFC 259. Abre aspas. Foi engraçado. No primeiro treino que fiz depois da derrota, quando voltei pra Denver, olhei pro Justin Gate e ele disse. Viu só? O que eu senti só é possível por um cara que faz isso desde os quatro anos de idade. Eu estava no ponto. Pronto. Acho que naquela noite eu teria vencido 99% do plantel do UFC. Mas o jogo daquele cara, o Islam, o ponto forte dele é fenomenal. Há algum tempo lancei um vídeo aqui no canal argumentando que apenas caras como Gregor Gillespie, Justin Gate e agora também incluiria o Michael Chandler, teriam alguma condição de parar o Habib. A lógica é bem simples. Pra vencer é necessário segurar as quedas. E apenas caras que também treinam o wrestling a vida inteira têm chance de conseguir. E o que aconteceu quando o wrestling All-American Justin Gate, que também começou na infância e com 15 e 16 anos era considerado um fenômeno do esporte o enfrentou. Ficou parecendo um amador contra um profissional, certo? Fiquei com cara de trouxa por ter sugerido que o Gate podia fazer o serviço. É aí que entra o detalhe, porque mesmo os dois tendo começado na infância, eles não têm o mesmo tempo de tatame. Um folgava nos fins de semana, na faculdade pôde farrear, teve as suas válvulas de escape, etc, etc. O outro é filho do treinador, a academia era no porão da própria casa, nunca tomou uma gota de álcool, não teve festa, com tatinhos, nada. E a história do Islam, o melhor amigo do Habib, é exatamente a mesma. Então, boa sorte pra quem for enfrentá-lo, ainda mais com o substituto à altura do seu abdumanap no córnea. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa nova função, a nova carreira do Habib? Será que ele tem como mudar o MMA de alguma forma a favor dos russos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round, considerem virar membro, vocês também ajudam o canal a crescer, participam do nosso conteúdo e amanhã, nessa quarta-feira, tem o meu vídeo exclusivo para os membros do canal, que eu vou falar o meu método de comunicação e vou tocar num detalhe muito importante, que é fundamental pra esses vídeos que vocês assistem aqui no ar. Beleza? Ontem rolou o podcast do sexto round, a gente falou sobre a categoria até 77 quilos, um verdadeiro GP que se instaurou, e à noite também falei sobre John Jones, que será passado pra trás, perderá a rodada e tá tendo problemas na negociação com o Dana White. Pra entender tudo, é só clicar nos dois links aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.